E aí jovem você quer aprender um método exclusivo que vai te ensinar do zero o passo a passo para você poder desenhar igual a um profissional mesmo que você não tenha nascido com o dom de desenhar então clique agora no link que está na descrição desse vídeo e aí e aí round 1 FIGHT! You win! Round 2! FIGHT! You win! You win! Reveal! Round 1! FIGHT! You win! Round 2! FIGHT! FIGHT! Round 1! You win! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau Você ganhou! 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 Você ganhou!